Aqui no baile de favela, eu vou socar tudo nela No baile de favela, eu vou socar tudo nela Do jeito que ela gosta de tomar na perereca Eu vou socar, 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 eu vou socar tudo nela Eu vou socar, 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 eu vou socar tudo nela Eu vou socar, tocar, tocar Eu vou socar tudo nela Eu vou socar, tocar, tocar Eu vou socar tudo nela Do jeito que ela gosta de tomar na perere Do jeito que ela gosta de tomar na perere Bota, bota, bota Me maceta, soca Me maceta, soca Me maceta, soca Bota, bota Me maceta, soca Me maceta, soca Me maceta, soca Eu vou socar, tocar, tocar, eu vou socar tudo nela Eu vou socar, tocar, tocar, eu vou socar tudo nela Do jeito que ela gosta de tomar na perere Do jeito que ela gosta de tomar na perere O DJ Azevedo vai te passar visão Vai te passar visão, te passar visão Aqui no baile de favela, eu vou socar tudo nela No baile de favela, eu vou socar tudo nela Do jeito que ela gosta de tomar na perere Do jeito que ela gosta de tomar na perere Eu vou socar, tocar, tocar, eu vou socar tudo nela Eu vou socar, tocar, tocar, eu vou socar tudo nela Eu vou socar, tocar, tocar, eu vou socar tudo nela Eu vou socar, tocar, tocar, eu vou socar tudo nela Do jeito que ela gosta de tomar na perere Do jeito que ela gosta de tomar na perere Bota, 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 me maceta o soca Me maceta o soca, me maceta o soca Bota, 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 me maceta o soca Me maceta o soca, me maceta o soca Bota, 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 me maceta o soca Eu vou socar, tocar, tocar, eu vou socar tudo nela Eu vou socar, tocar, tocar, eu vou socar tudo nela Do jeito que ela gosta de tomar na perere Do jeito que ela gosta de tomar na perere O DJ Azevedo vai te passar visão Vai te passar visão, te passar visão